Os servidores da SUSEP não suportam mais tamanha superlotação do sistema prisional, baixíssimo efetivo, parcelamento de salários e perseguição. Miguel Rosseto significa a esperança de um sistema prisional que ressocializa para que não tenhamos mais, nesse espaço, quartéis generais das facções criminosas. Vote certo! 13 para governador, 13,120 para deputado estadual.